Que efeito o holocausto teve na sua fé pessoal em Deus? Sinceramente, eu não sou religioso observante. Quando eu preciso de acender a luz para ter conforto, eu acendo. Preciso andar de carro nos sábados, transgredir a lei judaica e eu ando. Porém, eu acredito no Deus de Spinoza, que ele falou assim. Acredito no Deus que o homem não criou. Acredito no Deus que criou o homem. Também, Malone Kant, filósofo alemão, falou a mesma coisa. Não acredito no Deus que os homens criaram. Porém, acredito no Deus que criou o homem. Porém, eu acredito sim no ser supremo, um ser superior, que rege o mundo, faz as coisas acontecerem. E eu devo a meu Deus, que é invisível, intocável e acredito na divinidade dele, que ele deu aquela tempestade grande e fez com que os funcionários da Romênia, ferroviários, não conseguiram acolpar mais vagão para fazer a fatídica viagem em direção aos campos de morte, que era auxílio brinquenal e câmaras de gás como fornos crematórios. Acredito sim, fielmente, no Deus da natureza, no Deus que faz as coisas, no Deus que criou o universo com as leis perfeitamente matemáticas, que o corpo celeste orbita um em torno do outro com uma precisão fantástica. Eu acredito no Deus geometra, no Deus todo poderoso, que é invisível, é abstrato, não podemos tocá-lo. Acredito sim, que diversas vezes eu senti o Deus, temos que senti-lo, senti-lo dentro dos nossos corações. que há algo superior que reje o próprio nascimento do ser humano é um grande milagre. Obrigado pela pergunta.